O Centro de Referência em Assistência Social realizou mais uma ação da Semana do Bebê, com as mães que fazem parte do programa Criança Feliz. Conhecimento bastante legal, porque é uma parte que eu não conhecia. Então já aprendi para ensinar para ele, só que não deu muito para mim fazer, por causa que ela é muito agitada e mais em casa dá para fazer normalmente, porque o ambiente já conhece lá em casa e fica bem melhor. Foi muito bom, aprendi sim, maneiras de acalmar a criança, de se conectar mais. A gente foi acolhido com bastante carinho, atenção, muito bom. Ensinamos umas técnicas de massagem para essas mães, uma massagem chamada Chantala. Chantala é uma massagem muito utilizada na Índia e hoje a gente ensinou essas mãezinhas como tocar seus filhos, como melhorar a saúde deles, a questão das cólicas, o processo digestivo, o relaxamento dessas crianças, porque a Chantala acalma. E além de acalmar, ela fortalece esse vínculo mãe e bebê. E além de acalmar, ela fortalece esse vínculo mãe e bebê.